Olá meus queridos amigos, eu hoje venho vos apresentar uma espuma de limpeza facial e onde só vou utilizar 4 ingredientes. E esses ingredientes vão ser o HD Clear, que é um roll-on criado pela Duterra e que normalmente é utilizado por pessoas que têm acne. Eu não tenho, mas sei que vai fazer uma limpeza profunda à minha pele, porque vai matar as bactérias. Vou utilizar aqui também um sabonete líquido, que é o Castile Soap, de Dr. Bronze. E escolhi este porque este não tem óleo essencial adicionado. Vem o mais natural possível, o mais simples. E vou utilizar aqui também o dispensor da Duterra para colocar a nossa espuma de limpeza. E água! Estão prontos para fazer a nossa espuma de limpeza? Bora lá! E água! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.